Como recrutar e treinar novos líderes de louvor? Um dos grandes erros que os novos líderes cometem, que as pessoas cometem ao abraçar o ministério ou ao iniciarem uma liderança em algum lugar, é achar que eles são eternos naquela posição ou achar que, no caso, a sua equipe de louvor vai permanecer igual o tempo todo. As coisas são dinâmicas, a igreja muda, a equipe de louvor e as pessoas na equipe de louvor mudam. Você muda. Então é muito importante, quando nós assumimos uma liderança, nós olharmos para o futuro e pensarmos quem são as pessoas de potencial, quem são as pessoas em quem eu, como líder, vou me multiplicar. E, na verdade, uma das grandes incumbências de um grande líder é treinar sucessores. Foi isso que aconteceu com Moisés, que treinou Josué. Há um versículo lá no Êxodo que diz, em Êxodo 33, que diz que Moisés se encontrava com Deus na tenda, mas o jovem Josué não se apartava da tenda. Eu acho que esse é um grande princípio que nós, líderes, precisamos prestar atenção quando nós estamos trabalhando. E eu repito, uma das nossas tarefas mais importantes é nos multiplicarmos, é apontar sucessores. Então eu quero deixar esse princípio com você. Quem são os Josués que Deus está trazendo para você? Quem são os futuros líderes, meninos e meninas, de potencial que o Senhor está trazendo para a sua vida, dentro do seu ministério? E essa palavra, o mais incrível é que ela é muito boa, inclusive para outros ministérios. Ela é boa para você como chefe do seu departamento. Ela é boa para você como pai e mãe. E olhar para os seus filhos e saber que não é apenas educar os seus filhos, mas torná-los ainda melhores do que você. Porque o líder que treina outros líderes e tem a dificuldade de soltar, de liberar para que eles sejam melhores do que nós, é um líder falho. A próxima geração tem que ser melhor do que nós. É isso mesmo. Os líderes que nós treinarmos precisam ter mais visão, mais unção, mais técnica, mais musicalidade, mais alegria, mais força, mais tudo. Eles têm que ser melhores do que nós. E é aí que nós sabemos que nós fomos bem-sucedidos. Não apenas por termos deixado sucessores e multiplicado líderes, mas por termos deixado pessoas muito mais competentes e eficazes do que nós. Então, a primeira dica. Olhe ao redor, tente perceber quem são as pessoas com potencial e não se preocupe somente com a parte musical, com carisma. Comece a perceber quem são as pessoas que estão amando Deus e demonstrando isso através da sua vida. Segundo, preste atenção naquelas pessoas que estão rondando a equipe de louvor. Às vezes tem alguém que chega e assiste o ensaio de vez em quando, que é amigo do pessoal da equipe de louvor, que já desponta com algum talento musical ou técnico. Então, comece a investir nessas pessoas. E quando eu falo em investir em líderes de louvor, eu quero dizer sim àqueles que lideram louvor, àqueles que lideram a equipe. Porém, esse princípio é válido para os músicos, para os cantores e para os técnicos, tanto de som quanto de multimídia. Então, comece a investir em pessoas. Provavelmente, essas pessoas estão lá nos grupos caseiros, nas células, servindo ali, tocando um violãozinho com quatro, cinco acordes. Comece a observar, comece a saber, a procurar saber nos grupos caseiros, como é o período de louvor, quem está conduzindo, qual é o repertório. Informe-se, porque isso é do seu interesse. Outra coisa, dê uma olhada no grupo dos jovens, no grupo dos adolescentes, quem são as pessoas que estão interessadas em aprender, que já estão liderando louvor, que já estão compondo músicas. Eu não quero exagerar, mas preste atenção até mesmo nas crianças que estão começando a tocar e a cantar. Sim, porque daqui a alguns anos, essas crianças, se tem nove, dez, onze anos, elas vão estar aptas para o ministério, para fazer parte da equipe de louvor que você mesmo lidera. Então, é tudo uma questão de mentoria, é tudo uma questão de discipulado. Você forma a equipe de louvor que você quer, do jeito que você quer, com os valores que você quer, informando qual é a missão da equipe, qual é a finalidade da equipe. E desde cedo, esses novos, esses pupilos, esses novos talentos, já podem crescer, sabendo exatamente qual é a finalidade, qual é a missão, quais são os valores, quais são as regras do ministério de louvor, e eles já chegam para você semi-prontos. Eles já chegam para você mais preparados. E você vai entender que o seu trabalho, a longo prazo, pode ser muito mais desencanado e desembaraçado do que pegar pessoas que já estão adultas, já têm uma vida ocupada, e tentar mudar a vida deles para se transformarem nas pessoas que você quer. Então pense nisso, longo prazo, mentoreamento, discipulado, faça isso com alegria, abraça essas pessoas, traga elas para perto de você, monte um esquema de treinamento, porque isso vai ser muito importante. E alegre-se com os resultados, com os frutos que isso vai trazer, porque esse é o reino de Deus sendo trazido, a multiplicação chegando, e a sua igreja sendo abençoada, porque você prestou atenção nesse importante princípio de treinar, de recrutar e de treinar novos líderes de louvor. Essa é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa extremamente gratificante. Até a próxima!